Então, mãe, esse daqui cozinha um pouquinho mais rápido, você vê que a água tá assim, esbranquiçada. E aí eu aumento o fogo só pra esquentar, que eu já deixei aqui de molho uns dois minutos e preparei o resto das coisas. Aí vai ferver aqui. Então, eu já cortei o date e a banana já pra deixar pronto e mostrar pra você como é que eu faço. Ó, tá começando agora a ferver. Isso foi o quê? Um minuto e meio. Deixa eu ver como é que ele tá. Ó, ele tá começando a soltar a gosminha dele mesmo. Eu faço mais lento, igual que eu te falei, porque eu faço ovo, café e tudo daí. Mas agora, pra fazer esse vídeo, eu tô fazendo só o meu pra você ver. Ó, tá vendo? Ferveu. Aí ele tá bem aguado, né? Tipo, ah, tá ruim assim, né? Não tá não, vai ficar bom rapidinho. Ó, dá pra sentir que ele tá um pouquinho durinho, mas tudo bem. Agora a gente desliga do fogo e vamos colocar duas colheres de chia. Bota uma. Uma misturada pra não ficar clumpy, né? Pra todas se separarem. E como essa quantidade é pra duas pessoas, a gente bota mais uma. Ok. E vai misturando. Vocês estão dando pra ver direitinho aí. É, ela tá absorvendo o líquido que tá aqui, ó. Aí você vai mexendo e vai ficando mais durinho. Então, meio que tira a água, né? Assim dá pra ver melhor. Hum. Se você deixar parado, sem mexer, ela absorve de qualquer forma. Mas, como eu tô fazendo o vídeo, né? Geralmente, eu, depois que eu misturo assim, eu deixo enlerecer. E daí eu vou picar com as outras coisas. Mas, como eu te falei, já piquei tudo pra... Poder mostrar pra você como é que faz pra ficar daquele jeito que você comer. Tá vendo? Já tá ficando do jeito que eu quero. Aí eu já posso transferir ele aqui pra louça. Tá vendo? Tá vendo? Metade. Vou botar a outra metade no outro aqui. Ok. Tá, e agora eu vou colocar as gotas de chocolate. E vou botar o damasco, eu acho que fala, dates, que eu já cortei, né? Ela vem assim, inteira, né? Eu já cortei. Às vezes eu boto duas, né? Dá pena. Aí eu vou botar um pouquinho de canela. E vem a bananinha. Que igual que eu te falei, você pode amassar, já que você não gosta. Eu, como eu gosto muito, eu já coloco assim, entendeu? Já enfio ela assim, lá dentro. Fica uma delícia. Bota outra aqui. E pronto. Tá aí. Aí bota o mel depois, se você quiser, ou agave, ou nada. Às vezes eu como com mel, às vezes eu como com nada. Depende. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.